Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! Atenção! Nesta teleaula você vai ver que a força é um vetor. Vai aprender como se mede uma força e ainda como descobrir a força resultante. Hum! Dar uma força para empurrar um carro. Essa é a típica situação que o conceito de força que a gente usa no dia a dia tem tudo a ver com o conceito físico de força. Que afinal, quando a gente puxa ou empurra um objeto, a física diz que a gente está exercendo uma força sobre ele. É isso mesmo, Maristela? Tá perfeito, Rosinha. Mas tem que lembrar que existem situações em que a gente pode exercer uma força sobre um objeto sem precisar encostar nele. Olha só, quando a gente aproxima um ímã de outro ímã, esse ímã se afasta, se aproxima, quer dizer, esse ímã está exercendo uma força sobre o outro sem entrar em contato com ele. Ah, mas peraí, tem outros exemplos desse tipo de força, não tem? Claro que tem. Você também quer saber? Então lá vai. A força gravitacional é uma força desse tipo, ou seja, ela atua à distância. É ela que mantém a Terra girando ao redor do Sol e também a Lua girando em torno da Terra. Outro exemplo é a força elétrica de atração que faz os elétrons girarem em torno do núcleo do átomo. Mas independente do tipo, tem uma coisa sobre o conceito de força que é muito importante. É o seguinte, a força é uma grandeza que pra gente conhecer por completo, não basta saber quanto ela vale. Opa, Vicente, peraí. Fala. Como é que não basta só saber o valor da força? Dois marmanjos que nem a gente, empurrando esse carro aqui com uma força que é equivalente, vai, vamos dizer assim, a X. O carro vai se movimentar e a gente não precisa saber de mais nada. Ah, isso é o que você pensa. Vem aqui do meu lado. Vem aqui. E se a gente aplicar essa mesma força X que você tá dizendo, só que nesse sentido aqui, ó, querendo empurrar o carro pra lá, ó, o que acontece? Ah, é verdade. É? Quer dizer que com uma força da mesma intensidade, nós vamos obter efeitos diferentes totalmente. Exatamente. Quer dizer, vai depender da direção da aplicação da força. Agora você matou a charada. E toda grandeza que pra ser bem definida, precisa do valor, da direção e do sentido, é conhecida como grandeza vetorial. Ah, bem que eu já tinha ouvido falar que a força é um vetor. Exatamente. Ah, é por isso, pra ficar bem definida, a gente precisa saber o seu valor, a sua direção e o seu sentido. Exatamente. E pra representar uma grandeza vetorial, normalmente a gente coloca uma setinha em cima da letra que vai indicar esse vetor, compreende? A força, por exemplo, a gente representa com a letra F, com uma setinha em cima, que deve ser lido como vetor força. Quando a gente estiver se referindo apenas ao valor da força, então a representação é a letra F. Ah, e o valor da força também é chamado de módulo. Opa, mas peraí. E as grandezas de deslocamento, velocidade e aceleração também são grandezas vetoriais. Porque, olha, elas também dependem da direção e do sentido. É, faz sentido isso que você está falando, hein? Será que as grandezas deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais? Por favor, Sadão, se o senhor fosse nesse sentido aqui, com uma velocidade média de 60 km por hora, quando é que o senhor ia chegar na lapa? Nesse sentido aqui eu não chegaria nunca, porque a lapa fica do outro lado. Olha, e está vendo só? Para a gente fazer previsões com base na grandeza velocidade, não basta só a gente saber o seu valor. A gente tem que saber o sentido e a direção. Isso quer dizer que a velocidade é, de fato, uma grandeza vetorial, o que vale também para o deslocamento e a aceleração. Registre essa informação aí e vamos em frente. Você já sabe que para medir uma grandeza é necessário um padrão. O método, por exemplo, é um padrão fundamental para o estudo do movimento. Mas o assunto da nossa aula de hoje é força. Então minha pergunta é a seguinte, o que significa um empurrão ou um puxão padrão? E ainda, como se estabelece um puxão padrão? Vou dar uma dica, hein? Tem a ver com a forma com que a Terra atrai os objetos. É isso mesmo, Rosinha. A Terra atrai os objetos de maneira distinta. Quanto maior for a massa de um objeto, maior será a força de atração. Bom, foi com base nisso que se pensou numa espécie de puxão padrão. Foi combinado o seguinte padrão. A força que a Terra tem que fazer para atrair um objeto de massa igual a 1 kg é de 1 kg força, ou 1 kgf. Quer dizer, para segurar esse peso de 1 kgf, eu estou fazendo uma força de 1 kgf. Entendeu? Mas atenção, o kgf não é a unidade do sistema internacional. No SI, a unidade de força é o Newton. Mas esse é um assunto para a gente estudar noutra teleaula, tá bom? Não. Calma lá. Não adianta nada ter o padrão sem o instrumento de medida para comparar o padrão com outras forças. Mas esse instrumento de medida a força existe, Rosinha, e se chama dinamômetro. Bom, no fundo, os dinamômetros são como essa mola aqui. Dá só uma olhada para ver o que vai acontecer com a mola. Aí, tudo vai ficar bem entendido. Quer ver? Ah! A mola deu uma esticada. Muito bem, esse é o princípio. A gente mede quanto a mola deformou ou espichou para o puxão padrão, ou seja, para o kgf. Depois, é só colocar outros pesos com massas diferentes, ver quanto a mola deformou e fazer a comparação com o padrão. Você está dizendo que existe uma proporção entre a força que puxa a mola e a deformação que ela sofre? Exatamente. É a chamada lei de Hooke. Hooke foi o cientista que descobriu essa lei, que diz que dentro de certos limites, existe uma proporção direta entre a força aplicada em uma mola e a deformação que a mola sofre. E essa lei é muito fácil de ser comprovada na prática. Vamos ao laboratório. Para comprovar a lei de Hooke, precisamos apenas de uma espiral de caderno, um saco plástico, água, uma régua e papel e caneta. A ideia é ir colocando água no saco plástico e medindo a deformação que a espiral sofre. Vale lembrar que um litro de água tem uma massa de um quilograma. Assim, quando colocamos 200 mililitros de água, estamos colocando 0,2 quilogramas, que faz uma força de 0,2 quilograma força. Aí, é ir acrescentando água de 200 em 200 mililitros, fazendo as medidas de deformação. Com as anotações, obtemos essa tabela com o Δx, que é a deformação da mola para cada força aplicada. E olha só que interessante. Se dividirmos a força pelo respectivo Δx, o resultado será sempre o mesmo. Ou seja, existe, de fato, uma proporção entre a força aplicada e a deformação que a mola sofre. Nesse caso, o valor dessa constante é 2 quilogramas por metro. Esse valor é chamado constante elástica da mola e é representado pela letra K. Eu estou pensando mesmo, é numa outra coisa. Ah, já sei o que você está pensando. Como nós podemos somar as nossas forças? Olha, exatamente. Como a força é um vetor, certo? Que depende da direção e do sentido. Certo. Não tem um outro jeito melhor de empurrar esse carro, não, Vicente? Pelo amor de Deus, vai. Deve ter, viu? Com certeza deve ter. Quer dizer, o pior eu já sei qual é, né? O pior é você empurrar num sentido e eu empurrar no sentido contrário, né? Não, aí não dá certo. Porque vai ficar parecendo aquela brincadeira de criança, sabe cabo de guerra? Sei. Cada um empurra para um lado. É, aí não dá. Agora, o melhor... Olha só, para representar as forças envolvidas nessa brincadeira, a gente pode fazer assim. Uma força F1 para o lado 1, uma força F2 no sentido contrário, o lado 2. Melhor ainda, vamos deixar a corda de lado e só representar os vetores. Se cada lado fizer a mesma força, 50 KGF, por exemplo, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque as forças vão se anular, ou seja, a força resultante é nula, zero. Ninguém ganha. Agora, se F2 for um pouquinho maior, 60 KGF, por exemplo, aí a coisa muda de figura. Porque aí a força resultante vai ser 10 KGF, que é 60 menos 50 para a direita. Aí a turma do lado 2 vai ganhar. Peraí, Gil, matei a charada. Então, se a gente empurrar o carro na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante vai ser a soma das nossas forças. Ou seja, se cada um empurrar com uma força de 40 KGF, a força resultante vai ser 40 mais 40, que é 80 KGF, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, você já sabe, né? Forças na mesma direção, mas em sentidos contrários, se subtraem. Forças na mesma direção e no mesmo sentido se somam. É isso aí. Vamos lá, Vicente. Vamos lá, vamos lá. Vamos empurrar. Dois e... Vai! Ó, 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 soma! O que é isso? Essa aqui é outra possibilidade de forças combinadas. Essas duas forças, F1 e F2, estão puxando o carro em direções em sentidos diferentes, formando entre elas um ângulo alfa. Bom, nesse caso, para calcular o vetor da força resultante entre as duas forças, nós temos que fazer o seguinte. Na extremidade de F1, a gente traça uma paralela a F2. Assim. E na extremidade de F2, uma paralela a F1. Bom, a gente tem aqui um paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo representa o vetor da força resultante. Bom, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer, então, que se duas pessoas puxarem um carro conforme os vetores de força F1 e F2, é como se elas estivessem puxando esse carro no sentido e na direção desse vetor da força resultante. Raciocínio brilhante, Rosinha. É isso mesmo. Ah, mas espera aí. Por enquanto, a gente só sabe o sentido e a direção dessa força resultante. Mas e o valor? Ou como se diz na física, e o módulo? Boa pergunta, Rosinha. Mas para isso, a gente precisa da seguinte fórmula matemática. O módulo da força resultante ao quadrado é igual ao módulo de F1 ao quadrado mais módulo de F2 ao quadrado mais duas vezes módulo de F1 vezes módulo de F2 vezes cosseno de alfa. A noção de cosseno você já deve ter aprendido nas teleaulas de matemática. Bom, esta fórmula é uma forma mais completa, mais geral, do teorema de Pitágoras. Veja. Se as duas forças fossem perpendiculares, como aqui, o ângulo alfa seria 90 graus. E o cosseno de 90 é zero. Ou seja, a fórmula se reduziria ao teorema de Pitágoras. O quadrado da força resultante é igual à soma dos quadrados das forças F1 e F2. Mas vamos voltar ao nosso caso, onde o ângulo não é de 90 graus. Assim, nós temos que usar a fórmula mais completa da lei. Certo? Então, vamos dizer que o módulo de F1 é igual a 3 KGF. F2 é igual a 5 KGF. E o ângulo alfa é igual a 60 graus. Vamos ver como é que fica o módulo da força resultante? É só substituir os valores na fórmula. Fr ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 3 vezes cosseno de 60. Fr ao quadrado é igual a 9 mais 25 mais 30 vezes cosseno de 60, que é meio. Fazendo as contas, Fr ao quadrado é igual a 49. Ou seja, Fr é igual a 7. Viu só quanta coisa a gente aprendeu hoje? E eu sei que você deve estar pensando e acho que você tem toda a razão. É melhor a gente fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que o conceito força é usado em situações bem cotidianas. E aprendeu que força é um vetor. Quer dizer, para ficar bem definida, a gente precisa saber seu valor ou módulo, sua direção e seu sentido. Viu como se faz para definir um padrão de força? E como se pode medir e comparar forças usando molas, graças à lei de Hooke? Por último, você ficou sabendo como descobrir a força resultante de forças que atuam na mesma direção. E também em direções diferentes. Agora é com você. Bons estudos e até a próxima. Tchau! Música Música